Já usei um desfibrilador em mim mesmo. Eu tirei um caco de vidro da porra do meu olho. Eu pulei de um arranha-céu, usando uma capa de chuva como paraquedas. Quebri as duas pernas ao pousar. Ainda tive que fingir que era da porra daquele circo de solé. Eu engoli microchips e caguei tudo de volta pra fazer um computador. Esse braço foi arrancado completamente. E eu reimplantei usando esse outro braço. Eu nem sei se isso é possível. Medicamente. Numa ameaça de tentativa de homicídio, eu apareci de forma convincente diante do congresso como Barack Obama. Pintou a cara de preto? Isso não é legal. Eu vi o casal que me criou explodir em uma van. Eu vi a mulher que eu amava ser jogada de um avião e ser atingida por outro avião em pleno ar. Eu tirei o carro de uma estrada pra cima de um trem. Enquanto pegava fogo. Não o carro. Eu pegava fogo. Como você é intenso.